Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Santander Nova Conta MEI para pequenos empreendedores É sobre este assunto que iremos ter aqui no canal hoje Gente, o Santander lançou aí a sua nova conta MEI para empreendedores E aí eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades da conta para quem é MEI Os microempreendedores MEIs terão agora pelo Santander uma conta corrente Além da conta corrente, que você já sabe que tem tudo na conta como transferência, DOC, TED, investimento e outros produtos mais Terá também linha de crédito e também maquininha de cartão Desde o dia 3 de abril, que foi o lançamento oficial dessa conta MEI do Santander Os microempreendedores terão aí o que eu falei para vocês como crédito, conta corrente Terão uma super maquininha, uma super jet, que é do Santander Tá bom? É a empresa do Santander Então você terá esses produtos aí interligados à sua conta corrente jurídica Tá certo? Segundo Josué Teixeira, ele é diretor da área de negócios e empresas do Santander Brasil O lançamento veio de forma a completar o portfólio de ofertas do banco aos empreendedores Tá? Então ele deu essa nota aí e lançou então dia 3 de abril Essa nova conta corrente do Santander Empresa Santander Microempreendedores Que é MEI, tá certo? Então segundo o Josué, a conta terá mensalidade de R$25,00 para MEI E dentre as funcionalidades que o profissional terá, terá acesso A limite vinculado à conta corrente, então terá limites na conta Cheque especial, cartões de crédito, crédito, tá? Para financiar alguma coisa na sua empresa Saques, transferências ilimitadas entre contas via Internet Bank, DOC ou TEDs Eletrônicos Então a conta é ilimitada pagando R$25,00 por mês na conta MEI jurídica Olha que maravilha, né? Você vai pagar R$25,00 e terá todos esses benefícios aí Cartão de crédito, empréstimo, investimentos Terá aí transferências à vontade, é uma maravilha, né? Eu que tenho a conta jurídica de Santander, eu adoro Então essa pra MEI, maravilha também Gente, o acesso ao crédito será por meio de proposta microcrédito Do banco que oferece um valor diferenciado para pequenos empreendedores A máquina de cartão Superjet poderá ser adquirida a partir de R$7,90 por mês É baixíssimo o valor da mensalidade, não é verdade? De acordo com o faturamento, o MEI poderá até ficar isento da mensalidade da sua conta corrente Segundo o Teixeira Então o cliente poderá ficar isento da mensalidade, tá? Na sua conta MEI, baseado ao seu movimento Ou seja, as suas transações na sua conta corrente MEI jurídica do Santander Então recapitulando, você terá aí Você terá que pagar R$25,00 por mês para ter uma conta corrente MEI Nela você poderá fazer transferências ilimitadas, transações ilimitadas na conta MEI Saques, pagamentos Você terá aí também um cartão para movimentar a sua conta Terá também limites na conta caso aprove para você Lógico, tudo é baseado na análise de crédito Mas passando você terá crédito, cheque especial, limites na conta Poder fazer um empréstimo para poder melhorar a sua empresa e coisas mais Achei legal essa iniciativa do Santander Uma porque pagar a maquininha R$7,90 por mês é muito baixa A mensalidade E pode ficar isento da mensalidade dos R$25,00 Dependendo das transações que você faz na sua conta MEI do Santander Então este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento conta MEI no Santander Eu já uso a minha conta do Santander jurídico E agora lançaram aí a MEI E que bom que lançaram essa conta MEI Porque vai desafiar outros bancos a trazerem também produtos Para competir com essa marca dessa conta corrente MEI do Santander Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje é meu amigo Márcio Ayam Um abração meu irmão Danilo Gomes, um abraço para você também Fausto Ribeiro, um abraço para você também Júnior Gomes, um abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus